Exclusividade Estúdio Mix Olha que o Maribone é show, o Maribone é churrão No Maribone vai tocar forró, eu também vou O Maribone é show e não tem pra ninguém rão No Maribone vai tocar forró, eu vou também Aô, potência Show, rapaz Sai que é o rei da fuleira, o Maribone de Sardinha, menino Alô, Marcos da mídia Vejo no WhatsApp do meu celular Na internet e a galera comentar O que o Maribone agora tá quitado Tá estourado, tocando em todo lugar Vejo no WhatsApp do meu celular Na internet e a galera comentar O que o Maribone agora tá quitado Tá estourado, tocando em todo lugar É o sucesso que a galera aprovou É o CD que contagia a multidão Aonde eu canto, eu ouço a voz do povo Tô cantando comigo, dizendo esse refrão É o sucesso que a galera aprovou É o CD que contagia a multidão Aonde eu canto, eu ouço a voz do povo Tô cantando comigo, dizendo esse refrão Olha que o Maribone é show, o Maribone é show Aonde o Maribone vai tocar forró, eu também vou O Maribone é show e não tem pra ninguém Aonde o Maribone vai tocar forró, eu vou também Quem é o cantor? Olha o meu patrão, o DJ Edson O Moral de Calibiaçu, tamo junto Baqueiro da Lídia Segue se enrolar Olha, vejo no WhatsApp do meu celular Na internet e a galera comentar O que o Maribone agora tá quitado Tá estourado, tocando em todo lugar Vejo no WhatsApp do meu celular Na internet e a galera comentar O que o Maribone agora tá quitado Tá estourado, tocando em todo lugar É o sucesso que a galera aprovou É o CD que contagia a multidão Aonde eu canto, eu vou salvar do povo Tô cantando comigo, dizendo esse refrão É o sucesso que a galera aprovou É o CD que contagia a multidão Aonde eu canto, eu vou salvar do povo Tô cantando comigo, dizendo esse refrão Olha que o Maribone é show, o Maribone é show Aonde o Maribone vai tocar forró, eu também vou O Maribone é show e não tem pra ninguém Aonde o Maribone vai tocar forró, eu vou também Olha que o Maribone é show, o Maribone é churrão Aonde o Maribone vai tocar forró, eu também vou Aonde o Maribone é show e não tem pra ninguém Aonde o Maribone vai tocar forró, eu vou também Com certeza Sabe o Raquel Maribone bizarinho, ninho? Bora beber tempas Até com a ticha remora Alberto Mix, estudo mix Maribone bizarinha A perroada do sucesso Eu disse ouço alfoneiro, puxa o bola aí E meto o dedo até o sol sair Ouço alfoneiro, puxa o bola aí E a galera tá querendo dançar e se divertir Mais uma música nossa hein Composição nossa estourou papai Esse tem a marca exclusiva Mas tudo mix Oh se prepara que chegou a hora Que o forró agora vai até o amanhecer E as novinhas tão só esperando Pra quando tiver tocando, elas vão bumbum mexer Pois quando a gente toca, elas mexem com prazer Bumbum mexer Bumbum mexer, bumbum mexer Pois quando a gente toca, elas mexem com prazer Ouço alfoneiro, puxa o bola aí E meto o dedo até o sol sair Ouço alfoneiro, puxa o bola aí E as novinhas tão querendo dançar e se divertir Bora meu 4, 0, CD, tamo junto Esse é a história do Alô Caíque Isso tudo mix, Ceará, Roberto Big Oh se prepara que chegou a hora Que o forró agora vai até o amanhecer E as novinhas tão só esperando Pra quando tiver tocando, elas vão bumbum mexer Oh se prepara que chegou a hora Que o forró agora vai até o amanhecer E as novinhas tão só esperando Pra quando tiver tocando, elas vão bumbum mexer Bumbum mexer, bumbum mexer Pois quando a gente toca, elas mexem com prazer Bumbum mexer, bumbum mexer Pois quando a gente toca, elas mexem com prazer Bumbum mexer, bumbum mexer Pois quando a gente toca, elas mexem com prazer Bumbum mexer, bumbum mexer Pois quando a gente toca, elas mexem com prazer Ouço alfoneiro, puxa o bola aí E meto o dedo até eu só sair Ouça o foneiro, puxa o fola aí Que as novinha tá querendo dançar e se divertir Maribonde, pisadinha, a ferroada do sucesso Maribonde, pisadinha, a ferroada do sucesso Maribonde, pisadinha, a ferroada do sucesso Olha o piseto do menino Olha o dia da galinha assim, ó Fim de semana, eu tô na zoeira Tô com minha galera pra fazer a bagaceira Tô lá em casa, eu tô na cozinha Me deu vontade de comer uma galinha Fim de semana, eu tô na zoeira Tô com minha galera pra fazer a bagaceira Tô lá em casa, eu tô na cozinha Me deu vontade de comer uma galinha Vamos apostar, quem pega mais a galinha Já tão soltinho os caras correndo atrás Vamos apostar, quem pega mais a galinha Já tão soltinho os caras correndo atrás Pega a galinha, pega a galinha Hoje tem fecha lá em casa Eu vou comer ela todinha Pega a galinha, pega a galinha Hoje tem fecha lá em casa Solta a galinhazinho, vai Exclusividade, Estudio Mix Olha o patrocharão O rei da bizarra, tamo junto Mari Bonde, bizarinha Aferruada do sucesso Fim de semana, eu tô na zoeira Tô com minha galera pra fazer a bagaceira Tô lá em casa, eu tô na cozinha Me deu vontade de comer uma galinha Fim de semana, eu tô na zoeira Tô com minha galera pra fazer a bagaceira Tô lá em casa, eu tô na cozinha Me deu vontade de comer uma galinha Vamos apostar quem pega mais a galinha Já tô soltinho os caras correndo atrás Vamos apostar quem pega mais a galinha Já tô soltinho os caras correndo atrás Pega a galinha, pega a galinha Os tempos já lá em casa Eu vou comer ela todinha Pega a galinha, pega a galinha Os tempos já lá em casa, solta a galinha agora assim Confunda não, isso aqui é a marimona pisadinha, menino O rei da folhera aí chegou Com certeza Eu acho que essa morena tá afim de mim A galinha tá afim de mim De jeito que ela olha pra mim Já dá pra perceber que ela tá louca por mim Isso aqui é mais uma música nossa, hein? Sucesso! Do jeito que ela me olha com um olhar apaixonado Me deixa gamadão Ou pouco a pouco ela tá deixando enfeitiçado O meu coração Seu jeito sedutor eu não vou resistir Pô, mas que tenta eu não vou conseguir Sua presença eu já me fez sentir Que estou amando loucamente Seu jeito sedutor eu não vou resistir Pô, mas que tenta eu não vou conseguir Sua presença eu já me fez sentir Que estou amando loucamente Se ela quiser eu dou, se ela quiser eu dou Eu dou pra ela todo o meu amor Se ela chamar eu vou, se ela chamar eu vou Fazer amor com ela seja onde for Se ela quiser eu dou, se ela quiser eu dou Eu dou pra ela todo o meu amor Se ela chamar eu vou, se ela chamar eu vou Fazer amor com ela seja onde for Eu acho que essa morena tá afim de mim E a ruivinha tá afim de mim Do jeito que ela olha pra mim Já dá pra perceber que ela tá louca por mim Do jeito que ela me olha com o olhar apaixonado Me deixa gamadão E pouco a pouco ela tá deixando enfeitiçado O meu coração Seu jeito sedutor eu não vou resistir Mas que tenta eu não vou conseguir Sua presença já me fez sentir Que estou amando loucamente Seu jeito sedutor eu não vou resistir Mas que tenta eu não vou conseguir Sua presença já me fez sentir Que estou amando loucamente Se ela quiser eu dou, se ela quiser eu dou Eu dou pra ela todo meu amor Se ela chamar eu vou, se ela chamar eu vou Fazer amor com ela seja onde for Se ela quiser eu dou, se ela quiser eu dou Eu dou pra ela todo meu amor Se ela chamar eu vou, se ela chamar eu vou Fazer amor com ela seja onde for Eu acho que essa morena tá afim de mim A galeguinha tá afim de mim Do jeito que ela olha pra mim Já dá pra perceber que ela tá louca por mim Ai, pistoso Ai, galeguinha tá afim de mim Do jeito que ela olha pra mim Já dá pra perceber que ela tá louca por mim Olha a minha pé na vista Corrinho de jardim, será? Tão junto Ha, ha Isso aqui é o raqueiro marimantizado E é show, papai Bora beber teclas Estudo Mix, será? Gravando com o olho Com certeza Esse tem a marca exclusiva Estúdio Mix Ha, ha Exclusividade Estúdio Mix Com certeza Música nossa, música nossa Senhor Quando o teclado é bom e o cantor é de primeira Todo mundo gosta em todo canto de tocar E fica muita gente dançando pra todo lado Com forró, quem tá rochado ninguém consegue parar E dança homem, dança mulher e menino E quando os caras são menino eles botam é pra adorar Assim é nóis, com o nosso estilo massa Todo mundo abraça o nosso jeito de cantar Que a gente chega e agita na multidão E todo mundo sai de chão alegremente a dançar E todos sabem que nosso forró é quente mais gostoso Diferente e nóis bota é pra truá E quando a gente canta Que alegro o povo A galera grita Eita que forró gostoso E quando a gente canta Que alegro o povo Quando a gente para Pede pra tocar de novo Quando o teclado é bom e o cantor é de primeira Todo mundo gosta em todo canto de tocar E fica muita gente dançando pra todo lado Com forró, quem tá rochado ninguém consegue parar E dança homem, dança mulher e menino E quando os caras são menino eles botam é pra adorar Assim é nóis, com o nosso estilo massa Todo mundo abraça o nosso jeito de cantar Que a gente chega e agita na multidão E todo mundo sai de chão alegremente a dançar E todos sabem que nosso forró é quente mais gostoso Diferente e nóis bota é pra truá Quando a gente canta Que alegro o povo A galera grita Eita que forró gostoso Quando a gente canta Que alegro o povo Quando a gente para Pede pra tocar de novo E quando a gente canta Que alegro o povo A galera grita Eita que forró gostoso E quando a gente canta Que alegro o povo Quando a gente para Pede pra tocar de novo Com certeza Bebeteclas Ô balançado do menino Olha que o nome dele é Joey Defamante Pegador Eita, que acaba namorador E as mulheres que saem com ele é tudo pelo amor Eita, que acaba namorador Só o seu olhar conquista qualquer menina Aonde ele chega a mulher anda lá em cima E o seu celular nunca para de tocar É as meninas do esquema ligando pra se encontrar O nome dele é Joey Defamante Pegador Eita, que acaba namorador E as mulheres que saem com ele é tudo pelo amor Eita, que acaba namorador Olha que o nome dele é Joey Defamante Pegador Eita, que acaba namorador E as mulheres que saem com ele é tudo pelo amor Eita, que acaba namorador Olha que pra pegar mulher não precisa ter dinheiro Em vez dele tá elas, elas é quem dá ele Nem tem carro, nem tem moto, nem dinheiro também tem Mas nunca vi ninguém de sorte igual esse cara tem O nome dele é Joey Defamante Pegador Eita, que acaba namorador E as mulheres que saem com ele é tudo pelo amor Eita, que acaba namorador Eita, que acaba namorador E as mulheres que saem com ele é tudo pelo amor Eita, que acaba namorador Eita, que acaba namorador Olha que o nome dele é Joey Defamante Pegador Eita, que acaba namorador E as mulheres que saem com ele é tudo pelo amor Eita, que acaba namorador Ai, pai Com certeza, meninas Aqui é o Maribond Pisadinha Alô, Uel, divulgações Tamo junto Alô, Aliette Com certeza Estúdio Mix Roberto Mix Gravando tudo Maribond Pisadinha A ferroada do sucesso Eita, meninas Saquei a Maribond Pisadinha Sucesso do meu patrão Luciano Cantor Tamo junto Ela ligou e já me confirmou Que hoje ia dar certo Daí a pouco já tá me ligando Dizendo que eu não presto A minha vida com essa mulher Eu vou acabar morrendo Tô enrolado Machucado Arrasado Eu tô aqui sofrendo Amor safado Amor safado Eu já tô me ligando Amor safado Só me machuque Eu aqui chorando Amor safado Amor safado Eu já tô me ligando Amor safado Só me machuque Eu aqui chorando Saquei a Maribond Pisadinha Eu não presto Eu não presto Eu não presto A minha vida com essa mulher Vou acabar morrendo Tô enrolado Tô enrolado Machucado Arrasado Eu tô aqui sofrendo Amor safado Amor safado Eu já tô me ligando Amor safado Só me machuque Eu aqui chorando Amor safado Amor safado Eu já tô me ligando Amor safado Só me machuque Eu aqui chorando 88-993-557-219 É o telefone do sucesso Estúdio Mix Ceará Roberto Mix Travando tudo Ei, novinha Você quer sair comigo Ei, novinha Quer comigo Passear Ei, novinha Se arruma Pene de vampa Tocar do vaque Beber e farria Falou, patroa Francisco Os capas Se mandou Nós grava-se Lá tem cerveja Whisky Cachaça Mulher Vai beber de graça Que o vaqueiro vai pagar Lá tem cerveja Whisky Cachaça Mulher Vai beber de graça Que Maribondi vai pagar O safoneiro Puxa o porro bem ligeiro Hoje eu vou mencer o dia Aqui na toca do vaqueiro O safoneiro Puxa o porro bem ligeiro Hoje eu vou mencer o dia Aqui na toca do vaqueiro É só no pinicado Só no piseiro Arrochando as novinhas E tá feito de manteiga É só no pinicado Só no piseiro Arrochando as novinhas E tá feito de manteiga Ô, novinha Você quer sair comigo? Ô, novinha Quer comer e passear? Ô, novinha Se arruma Belige Vamos pra tocar do vaqueiro Beber e farria Ô, novinha Você quer sair comigo? Ô, novinha Quer comer e passear? Ô, novinha Se arruma Belige Vamos pra tocar do vaqueiro Beber e farria Ai, confunda não, véi Isso aqui é o maribonde Pisadinho, menino Maribonde Pisadinha A ferroada do sucesso Lá tem cerveja O uísque e cachaça A mulher vai beber de graça Que o vaqueiro vai pagar Lá tem cerveja O uísque e cachaça A mulher vai beber de graça Que o vaqueiro vai pagar O safoneiro Puxa o porró bem ligeiro Que hoje eu vou mencer o dia Aqui na toca do vaqueiro O safoneiro Puxa o porró bem ligeiro Que hoje eu vou mencer o dia Aqui no toca do vaqueiro É só no pinicado Só no piseiro Arrochando as novinhas E tá feito de manteiga É só no pinicado Só no piseiro Arrochando as novinhas E tá feito de manteiga Eu disse é só no pinicado Só no piseiro Arrochando as novinhas E tá feito de manteiga É só no pinicado Só no piseiro Arrochando as novinhas E tá feito de manteiga Ô novinha Você quer sair comigo? Ô novinha Quer comigo passear? Ô novinha Se arruma Belige Vamos pra tocar do vaqueiro Beber e farria Eu disse, ô novinha você quer sair comigo, ô novinha quer comigo passear, ô novinha se arruma feliz Vamos pra tocar no vaqueiro, bebê e farriar Eita porra, que mulher ciumenta, e desse jeito nenhum homem te aguenta Eita porra, que mulher ciumenta, e desse jeito nenhum homem te aguenta Música nossa e sucesso nosso Se eu saio na rua e você sai também E não deixa eu conversar com ninguém Todo canto que eu tô e está sempre do meu lado Ainda fica me chamando de cara de safado Sendo assim o nosso amor tá acabado E é melhor sozinho do que mal acompanhado Sendo assim o nosso amor tá acabado É melhor sozinho do que mal acompanhado Eu disse, eita porra, que mulher ciumenta, e desse jeito nenhum homem te aguenta Eita porra, que mulher ciumenta, e desse jeito nenhum homem te aguenta Eita porra, que mulher ciumenta, e desse jeito nenhum homem te aguenta Só pra quem tem a mulher ciumenta, viu Uh, uh, arrocha mamãe Só enchendo, derramando, olha o raqueiro Olha que você saiu na rua e você sai também E não deixa eu conversar com ninguém Todo canto que eu tô e está sempre do meu lado Ainda fica me chamando de cara de safado Sendo assim o nosso amor tá acabado E é melhor sozinho do que mal acompanhado Sendo assim o nosso amor tá acabado É melhor sozinho do que mal acompanhado Eu disse, eita porra, que mulher ciumenta, e desse jeito nenhum homem te aguenta Eita porra, que mulher ciumenta, e desse jeito nenhum homem te aguenta Assim ó, qualquer coisinha faz uma confusão A rua no meu braço me dá logo um beliscão Eu não consigo mais viver contigo assim Brigando com os anos é só porque olha pra mim Por isso eu peço que esqueça de mim Porque agora o nosso amor chegou ao fim Eita porra, que mulher ciumenta, e desse jeito nenhum homem te aguenta Eita porra, que mulher ciumenta, e desse jeito nenhum homem te aguenta Eita porra, que mulher ciumenta Eita porra, que mulher ciumenta, e desse jeito Ó meu balançador Quando as novinhas me chamam pra beritar Fica ligando Vou pro meu celular, eu já vou atendendo Eu sei que é pra fazer amor, eu chego eu vou correndo Olha eu não tô nem vendo, olha eu não tô nem vendo Ou se for pra fazer amor, se ela é chamar, eu vou correndo Mais uma música nossa, sucesso nosso André do Paredão, o nome do Fera Alô Duda Olha que quando eu tô bebendo, não lixo da bagaceira Pronto pra pegar mulher, eu caio na zoeira E quando chega a hora, outra dança do creu Eu pego uma nova e eu levo logo pro motel E quando eu tô bebendo, não lixo da bagaceira Pronto pra pegar mulher, eu caio na zoeira E quando chega a hora, outra dança do creu Eu pego uma nova e eu levo logo pro motel Quando a novinha me chama pra beritar, fica ligando Vou pro meu celular, eu já vou atendendo, eu já vou atendendo Eu sei que é pra fazer amor, chega eu vou correndo Olha eu não tô nem vendo, olha eu não tô nem vendo Ou se for pra fazer amor, se ela é chamar, eu vou correndo Estourou pai, saca o rocker marimantizado em mim Com certeza, Estúdio Mix Ceará, Roberto Mix gravando tudo Esse tem a marca exclusiva Estúdio Mix Exclusividade Estúdio Mix Olha que quando eu tô bebendo, não lixo da bagaceira Pronto pra pegar mulher, eu caio na zoeira E quando chega a hora, outra dança do creu Eu pego uma nova e eu levo logo pro motel Olha que quando eu tô bebendo, não lixo da bagaceira Pronto pra pegar mulher, caiu na zoeira E quando chega a hora, outra dança do creu Eu pego uma nova e eu levo logo pro motel Quando a novinha me chama pra beritar Fica ligando, vou pro meu celular Eu já vou atendendo, eu já vou atendendo Eu sei que é pra fazer amor, chega eu vou correndo Olha, eu não tô nem vendo, olha, eu não tô nem vendo Ou se for pra fazer amor, chega eu vou correndo Com certeza Péu do Paredão, André do Paredão, Nuno Fera Aonde tem um boi, pode crer que tem vaqueiro Aonde tem vaqueiro, pode crer que lá tem boi Porque o boi não existe sem vaqueiro E também o vaqueiro não existe sem o boi Mais uma música nossa, hein? Essa aqui é mais uma do vaqueiro Mariponde, pisadinha, a perroada do sucesso A alegria de um vaqueiro é forró, mulher e cachaça Correr atrás de gado veloz, usa cavalo bom de raça E nas festas de vaquejada tem uma bela namorada Derrubando o boi na faixa Aonde tem um boi, pode crer que tem vaqueiro Aonde tem vaqueiro, pode crer que lá tem boi Porque o boi não existe sem vaqueiro Também o vaqueiro não existe sem o boi Quando é nas pega de boi Não há outra alguém que faça O que o bom vaqueiro faz Demonstrando sua raça Logo no garrote, arroa Derruba que o mato zoa Mesmo no meio da quebra-faca Aonde tem um boi, pode crer que tem vaqueiro Aonde tem vaqueiro, pode crer que lá tem boi Porque o boi não existe sem vaqueiro Também o vaqueiro não existe sem o boi Música nossa, hein? Sucesso nosso! Essa aqui é o vaqueiro Mariponde, pisadinha, tchê, 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 bachão! Tchum! Quando o vaqueiro se ausenta O garrote, urra sem parar Só não chama pelo seu nome Porque não sabe falar Mas um bom vaqueiro entende Logo seu chamado atende Sem precisar deles falar Aonde tem um boi, pode crer que tem vaqueiro Aonde tem vaqueiro, pode crer que lá tem boi Porque o boi não existe sem vaqueiro Também o vaqueiro não existe sem o boi Quando faz uma viagem Se despede da família Diante do seu cavalo Antes de pegar a trilha Todos pedem sorte a Deus Para que todos planos seus Serão tudo maravilha Aonde tem um boi, pode crer que tem vaqueiro Aonde tem vaqueiro, pode crer que lá tem boi Porque o boi não existe sem vaqueiro Também o vaqueiro não existe sem o boi Que aonde tem um boi, pode crer que tem vaqueiro Aonde tem vaqueiro, pode crer que lá tem boi Porque o boi não existe sem vaqueiro Também o vaqueiro não existe sem o boi Falou meu patrão Jorge do Celta Tamo junto Eu quero ir beber mas a minha mulher não deixa Ela não deixa mais eu ir pro babê Ela falou que eu tô ficando depravado Se eu não tiver cuidado embriagado Eu vou morrer Eu quero ir beber mas a minha mulher não deixa Ela não deixa mais eu ir pro babê Ela falou que eu tô ficando depravado Se eu não tiver cuidado embriagado Eu vou morrer Mais um sucesso nosso Busca a moça Sai que é marimão de pisadinho menino Exclusividade Estúdio Mix De manhã cedo assim que amanhece o dia Eu fico naquela agonia doidinho pra biritar Devagarzinho abro a porta e sai pra fora De repente eu ouço a voz da minha mulher me chamar Desconfiado entro de novo pra dentro Tranca a porta e me sento Começo a pensar O que será que eu vou fazer agora Que essa mulher toda hora se ponda a me vigiar Olha eu não consigo encontrar nenhum tempinho Para me dar um pulinho e tomar um anubá Eu quero ir beber mas a minha mulher não deixa Ela não deixa mais eu ir pro babê Ela falou que eu tô ficando depravado Se eu não tiver cuidado embriagado eu vou morrer Eu quero ir beber mas a minha mulher não deixa Ela não deixa mais eu ir pro babê Ela falou que eu tô ficando depravado Se eu não tiver cuidado embriagado eu vou morrer Ô mulher, eu vou tomar só uma, só uma Eu tô aqui tremendo Você é marimão de pisadinho menino A perroada do seu cérebro pra você De manhã cedo assim que amanhã subiu Eu fico naquela agonia doidinho pra viritar Devagarzinho abro a porta e sai pra fora De repente eu ouço a voz da minha mulher me chamar Desconfiado entro de novo pra dentro Eu tranco a porta e me sinto começo a pensar O que será que eu vou fazer agora com essa mulher toda hora se pondo a me vigiar Mas eu não consigo encontrar nenhum tempinho Para me dar um pulinho e tomar um anubá Eu quero ir beber mas a minha mulher não deixa Ela não deixa mais eu ir pro babê Ela falou que eu tô ficando depravado Se eu não tiver cuidado embriagado eu vou morrer Eu quero ir beber mas a minha mulher não deixa Ela não deixa mais eu ir pro babê Ela falou que eu tô ficando depravado Se eu não tiver cuidado embriagado eu vou morrer Tentei me segurar não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi com minha ex Tentei me segurar não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi com minha ex Tentei me segurar não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi com minha ex Ontem novamente eu dormi com minha ex Ontem novamente eu dormi com minha ex Tentei me segurar não derrolou mais uma vez Se ela beber a gente para na cama E quando amanhece o dia o arrependimento é drama A gente terminou mas rola sentimento E não tem como negar Eu gosto dela ela me adora e assim a gente vai vivendo A atual tem que aceitar Tentei me segurar não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi com minha ex Tentei me segurar não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi com minha ex Seu bebê se ela beber a gente para na cama E quando amanhece o dia o arrependimento é drama A gente terminou mas rola sentimento E não tem como negar Eu gosto dela ela me adora e assim a gente vai vivendo A atual tem que aceitar Tentei me segurar não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi com minha ex Tentei me segurar não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi com minha ex Tentei me segurar, não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi com minha ex Tentei me segurar, não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi com minha ex Bebê Teclas Olha o alançado do menino, o eu divulgações, o nome do fera O coração desse vaqueiro se apaixonou Pela princesinha filha do doutor Isso aqui é Maribondi Pisadinha menino, sucesso tá pisadinha bacana Se mandou nós grava hein, tamo junto Maribondi Pisadinha, a ferroada do sucesso Deixa seu pai de lado, deixa sua riqueza Vivem para a fazenda, mora com o vaqueiro Deixa a vida de luxo, a vida de princesinha Você agora vai ser minha vaqueirinha A vaqueirinha do sertão, ela é a filha do patrão Conquistou o vaqueiro e também meu coração A vaqueirinha do sertão, a filha do patrão Conquistou o vaqueiro e também meu coração O coração desse vaqueiro se apaixonou Pela princesinha filha do doutor Esse tem a marca exclusiva Estúdio Mix Exclusividade Estúdio Mix Deixa seu pai de lado, deixa sua riqueza Vivem para a fazenda, mora com o vaqueiro Deixa a vida de luxo, a vida de princesinha Você agora vai ser minha vaqueirinha A vaqueirinha do sertão, ela é a filha do patrão Conquistou o vaqueiro e também meu coração A vaqueirinha do sertão, a filha do patrão Conquistou o vaqueiro e também meu coração O coração desse vaqueiro se apaixonou Pela princesinha filha do doutor O coração do Maribone se apaixonou Pela princesinha filha do doutor O coração desse vaqueiro se apaixonou Pela princesinha filha do doutor O coração do Matheus se apaixonou Pela princesinha filha do doutor Alô meu patrão Matheus, tamo junto Esse é desenrolar Ser Maribone pisadinha pra você Chama Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.